Shalom Alei, que a paz seja sobre todos Muito bem-vindos a Ri e a Hayot A mais um vídeo aqui comigo, Cláudio e Erudá E hoje atendendo ao pedido de um Ari aqui do canal Vou deixar aqui para vocês o pedido do nosso Chavé Vou deixar para vocês aí e vocês vão ver o pedido dele Ele pediu para me falar um pouco sobre o livro de Keturins, Marcos Para falarmos sobre o capítulo 7 Marcos 7, versículo... Versículo... peraí, capítulo Marcos 7 Vai estar para vocês aí, mas deixa eu ver aqui 7, 18, acho que é isso mesmo Então a gente vai ler junto aqui Lembrando mais uma vez Tem muita gente perguntando aí nos comentários ou me perguntando no Facebook A respeito da Bíblia israelita O que muda na Bíblia israelita para outras Bíblias? Bom, a Bíblia israelita é uma Bíblia traduzida, verso a verso Com fonte em manuscritos antigos E a luz do hebraico Então não é a luz das Bíblias gregas Eu tinha uma Bíblia grega que eu doei ela, então não tenho mais A única Bíblia grega que eu tenho é uma Bíblia antiga Muito antiga, que eu ganhei de uma pessoa Que a pessoa não é importante, mas a Bíblia marcou uma época na minha vida Então eu tenho ela como... Eu tenho ela como uma lembrança boa Então ela vai ficar guardadinha lá Mas eu não tenho usado mais, eu sou da israelita Da israelita ela é traduzida de verso a verso Ela mantém nomes originais Aqui é o Ketuvim, Talmidim, discípulos Marcos Aí tem aqui todos os nomes originais Não tem escrito Deus, não tem escrito Senhor Não tem escrito os nomes errados Ela tem comentários Tem mais de 500 comentários Ela foi corrigida mais de 800 correções Tem pessoas que dizem que existem outras Bíblias Melhor, eu respeito Mas pra mim, na minha opinião Eu tenho direito à minha opinião Não é porque eu sou um revendedor Quem tiver interesse em comprar o link está na descrição Mas não é porque eu sou revendedor, não Pra mim, é a melhor Bíblia do Brasil hoje Tem outras Bíblias aí que dizem que são restauradas Mas que levam a idolatria Ensinando que o Mashiach é o próprio pai Dizendo então que o pai é dois O pai agora virou homem Dizendo que o Mashiach não teve nem o óvulo de Maria Nem o esperma de José Então, se isso aí é restauração Eu não sei o que é restauração, não Pra mim, na minha opinião Na minha crença, pelos meus estudos Mashiach nasceu de forma normal, natural Homem e mulher, tá bom? Então, essa Bíblia aqui É a melhor Bíblia do Brasil, na minha opinião Mais informações, me chamem no WhatsApp Então, vamos lá, vamos ler Vamos fazer Vou responder aqui ao Ahri É o seguinte, meu querido O Mashiach, quando ele disse lá Que o que é impuro não é o que entra Mas sim o que sai Ele está fazendo ali uma referência Aos senhores da lei Da lei, né? Por quê? Porque quando você come Entra pela sua boca E sai, né? Pela saída, né? Então, não preciso falar aqui onde sai Então, você come Vai pro seu estômago Digere e sai Agora, uma palavra solta É como uma seta Uma vez lançada uma seta Uma vez lançada uma seta Ela não volta mais Não tem volta Muitas vezes as pessoas Matam alguém espiritualmente Com uma palavra Com uma crítica Com uma Como eu poderia dizer Com palavras de ofensas Com pesos enormes nas costas Então, isso não existe Isso É o que contamina Porque isso vai no coração E a comida vai para o estômago E ela sai Mas ali o Mashiach Não estava se referindo A comidas impuras Tanto que ele não citou a comida Ele não estava se referindo Por exemplo, a porco Tem muita gente dizer Que o Mashiach liberou Comer porco Não, onde está isso? Não existe isso Aqueles senhores da lei Eles colocavam Fardos pesados Sobre as pessoas Eles esqueceram A lei do eterno Não lei A instrução do eterno Que é a Torá Esqueceram a instrução do eterno E começaram a viver Instruções de homens Esqueceram a palavra do eterno E começaram a viver Palavras de homens Então o que saia da boca deles Contaminava Mais do que entrava Mais do que o que entrava pela boca Porque o que entra pela boca sai E a palavra lançada Uma vez não volta mais Então foi isso que o Mashiach diz Impuro é o que sai pela boca Porque as palavras São como uma seta Uma vez lançada Não volta mais Já a comida Ela entra e sai Mas ali o Mashiach Não se referia A comida impura O texto Não se refere A alimentos impuros Eu vou ler o texto Com vocês inteiro Que é pra vocês entenderem O vídeo tá com 4 minutos Não vai ser tão longo Teve uma Havé Que comentou aí Que eu enrolo muito nos vídeos Eu peço que me perdoem Mas não tem como Fazer um vídeo Da palavra do eterno Que seja 2, 3 minutos Ainda mais eu Que falo demais Aqui tem sangue italiano Tem sangue judeu Então é difícil Não falar muito Ainda mais judeu Se fala ali Fala demais Mas vamos lá Peguem a bíblia de vocês aí Marcos E só pra lembrar Que quem tiver interesse Em comprar a bíblia 125 reais Já com o frete Para todo o Brasil E ganha este livro Aqui de brinde Ah, o livro tá lá dentro E pra quem não tem condições Pra quem está sem dinheiro Existe o aplicativo gratuito Só procurar na Play Store Bíblia Israelita O aplicativo é de graça Pra quem não tem condições De comprar, tá bom? Então vamos embora Pega a bíblia de vocês aí Marcos capítulo 7 Vamos lá Foram ter com Yeshua Os paruxim E alguns dos escribas Vindos de Eruxalai E repararam que Alguns dos seus tomidins Comiam pão Com as mãos Empuras Isto é Por lavar Então Vieram ali Vieram ter com Yeshua Alguns purins Alguns escribas Os senhores da leis Vindo de Eruxalai E repararam que Alguns dos seus tomidins E alguns dos seus discípulos Comiam pão Com as mãos impuras Impuras Aqui não é alimento impuro Aqui mesmo diz Olha, impura Isto é Por lavar Sem lavar as mãos Com a mão suja Por isso Os paruxim E todos os Yehudim Todos os judeus Guardam a tradição Dos longevos Do que? Dos antigos Tradição Dos antigos A tradição Dos longevos Não comem Sem lavar As mãos Cuidadosamente E quando voltam Do mercado Se não se purificam Não comem E muitas coisas Que recebem Para observar Como lavar a mão A lavagem do corpo De jarros De vasos De bronze E de carnas E perguntaram Os paruxim E os escribas Por que que não anda Os teus tamidim Conforme a tradição Dos longevos Mas comem pão Com as mãos Por lavar Vamos parar até aqui Então ali a gente viu Que os Os senhores da lei Vieram e perguntaram Por que que os teus tamidins Comiam com as mãos impuras Ou é Sem lavar E aí diz E esses Os longevos Não comiam nada Sem usar Sem obedecer a tradição Dos antigos Não comiam nada Sem se purificar Sem se lavar Sem lavar os vasos Então perguntaram Exu Por que que os teus tamidins Não andavam Segundo a tradição Dos longevos A tradição dos antigos Não citou a tradição Da Torá Mas o Mashiach vai responder E no versículo 6 E respondeu ele Bem prediz Bem prediz O futuro Yeshayahu Yeshayahu Isaías Acerca de vós Falsos Como está escrito Este povo Honra-me com lábios E seu leve Porém está longe de mim Tipo assim Eles honram ele Com as palavras Mas estão longe dele Porque não fazem O que ele ensinou A eles Estão longe de mim Mas em vão Me adoram Ensinando como doutrinas Os mitivoltos De homens Aqui a gente está no 8 Ensinando Os mitivoltos De homens As leis Os ensinamentos De homens Não ensinando Os mandamentos De Hakadosh Barohu Não estão ensinando Os mandamentos De Adonai E sim de homens De antigos De tradição humana É o que acontece Muito no meio Do cristianismo O pastor ensina O cristão Que ele não pode usar Bermuda Que ele não pode usar Barba Sendo que Pela Bíblia Você não pode arrancar A barba O pastor Ou o padre Não ensina Você a colocar Mesuzar Na sua porta Não ensina Você quando for Falar o nome De Hakadosh Barohu Para se prostar No chão E respeito A Adonai Mas ensina Tradições humanas Esses são Esses escribas Fariseus Não farisaísmo Interessos Aqui no caso Deixando Aqui ó Aí no 8 Deixando de lado Ó mitosvado Eterno Vós apegais A tradição Dos homens Como lavado Jarros E dos copos E fazeis Muitas outras coisas Semelhantes A essas Disse-lhe Ainda Jeitosamente Rejeitais As mitosvotes Meus mandamentos Do eterno Para guardar Sua própria tradição Eles estavam esquecendo Os mandamentos A gente está no 10 Eles estavam esquecendo Os mandamentos Do eterno Hakadosh Barohu Para cumprir Mandamentos de homens É o que acontece Hoje no meio Do cristianismo E também no meio Do judaísmo ortodoxo Muitos não vivem Segundo a Torá Mas sim Segundo o Talmud Segundo outros livros Eu não sou contra Ler o Talmud Ler a Kabbalah Eu tenho aqui um livro Da Kabbalah Livro maravilhoso Mas Tem que tirar Até esse papel Mas esse livro aqui Não pode substituir Esse daqui Primeiramente Vem esse aqui Depois Vem esse daqui E tem que haver Um filtro Qualquer coisa aqui Que for contra O que tiver aqui Joga fora Não serve Assim como Na Brita Radachah Tudo que for contra A Torá Não serve A Torá É o nosso filtro A Torá É a nossa base Então eles deixavam De lado Dos mandamentos De Adonai Para cumprir Mandamentos De homens Seus próprios Mandamentos A sua própria tradição Pois Moshe disse Honra teu Abba E a tua Imã E quem maldisser Ao Abba Ou a Imã Seja morto Mas vós dizem O homem que disser A seu Abba E a sua Imã Aquilo que poderias Aproveitar de mim É Corbar Isso é Oferenda Adonai Mas não lhe permitissem Fazer coisa alguma Por seu Abba Ou por sua Imã Invalidando assim A palavra do Eterno Pela sua tradição Que vocês transmitem Então eles invalidaram A palavra do Eterno Para validar A tradição deles Eu tive que dar um corte Porque eu acho Que o vídeo Deu um pique Que ia começar A ficar atrasado A voz Então houve um corte Então eles invalidam A palavra do Eterno Para validar A tradição deles É o que acontece hoje Com padros E com pastores Eu tenho pastores Que me seguem aqui no canal Não é uma ofensa a vocês Eu recomendo a vocês Que leiam a palavra Que estudem as escrituras E não é uma ofensa a ninguém Não preciso comprar essa Bíblia Mas esqueçam Bíblias gregas Bebam água limpa da fonte Busquem a luz do hebraico Façam curso de hebraico Precisamos aprender a língua kadosh Para sair de tradição humanas Esses homens aqui Eles abandonaram a lei do Eterno Para ficar com lei de homens A lei deles mesmos Então a gente vai continuar aqui Só para chegar até onde o irmão queria Semelhante fareis E chamando-se outra vez a multidão E disse Ouve-me Vós todos Entendeis Nada Há fora do homem Que entrando nele Possa contaminá-lo Mas o que sai do homem Isso é o que contamina Depois deixou a multidão Entrou na casa Seus tamidinhos E interrogou-se da ilustração E respondeu ele Assim vós também não entendestes Não compreendeis que tudo Que de fora entra no homem Não pode contaminar Porque ele entra no leve No coração Mas não entra no leve No coração Lá que eles estavam comendo Com as mãos sujas Purificava Poluía o coração Não é poluía a palavra Contaminava o coração Porque ia para o estômago Não para o coração Mas as palavras Que aqueles senhores falavam Contaminavam o coração Porque eles esqueceram A palavra De Hashem De bendito Seja ele Para ensinar tradições humanas É o que temos hoje No meio do cristianismo Pessoas que esquecem a Torá Que esquecem os mitvolts Para se pegar A tradição A tradições humanas Como o uso de bermuda Como o uso de maquiagem E cada coisa desse tipo Eu já fiz um vídeo Aqui no canal Falando sobre isso Então as pessoas Elas esquecem A palavra do eterno Para se pegar A tradições humanas Foi isso que Yeshua Tanto combateu Tanto bateu nisso Mas eu espero que o Ahri Tenha entendido aí Tá bom O Mashiach não se referia A comidas impuras E sim A lavar as mãos Porque Eles não ensinavam mais a palavra Ensinavam tradições humanas Tá bom Vou ficar por aqui Fiquem todos na Shalom Que Ruakadosh Seja sobre a sua vida E que coisas boas Vem a acontecer Não lembre de ajudar O próximo Não se esqueça De ajudar o próximo Sedakar É um mandamento Um dos mais importantes Ajudar as viúvas Necessitadas Visitar os doentes E cumprir os Mitvotes Fiquem na Shalom Que Ruakadosh Seja sobre a sua vida Peço você que me assistiu Até o final Compartilhe esse vídeo No grupo de Whatsapp Compartilhe no Facebook E nas mídias sociais Para que mais pessoas Tenham acesso a essa palavra Tá bom Shalom Shalom Forte abraço E até a próxima Se assim Adonai permitir